Olá meu aluno, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para dar sequência ao nosso capítulo. Mas antes disso, para não perder o costume, hoje eu trouxe uma poesia daquele autor de sempre que eu trago para vocês, de Braulio Bessa, e a poesia se chama Pedaços de mim. Vez por outra a vida bate e como ela tem batido. Quando a pancada é de jeito, me vejo no chão caído, nessa hora me refaço, renasço em cada pedaço daquilo que foi partido. Sei que uma só semente não faz brotar um jardim, talvez se despedaçar nem seja assim tão ruim. Se um de mim já é forte, não há um mal que suporte vários pedaços de mim. Depois da gente alimentar a alma com essa poesia, agora sim a gente pode dar sequência ao nosso capítulo Espaços Agrários. Hoje nós vamos passar pelos tópicos de diferentes modalidades agrícolas e classificações usuais por diferentes critérios, que vão passar da página 12 até a página 16. Com essa aula de hoje, e acho que a anterior já foi possível, nós veremos uma série de critérios que ainda podem ser utilizados para classificar os tipos de agricultura. O primeiro deles são as modalidades. Nós temos a agricultura convencional, a agroecológica e a agrofloresta. A agricultura convencional, ela não importa necessariamente se ela é uma agricultura mais simples ou uma agricultura mais moderna. Em suma, é a que traz mais impactos ao meio ambiente, além de fazer o uso de adubos, fertilizantes, sementes geneticamente unificadas, enfim. O segundo tipo é a agricultura agroecológica. Essa agroecológica e também a agrofloresta são duas modalidades que surgiram pela necessidade das pessoas de terem uma alimentação mais saudável, como também buscarem formas de agricultura que gerem o menor impacto ambiental possível. Voltando aqui para a agricultura agroecológica, como se diz aqui a agricultura, ela é bem natural. Todas as sementes utilizadas são nativas ou sementes criolas, conceito que a gente viu na nossa aula anterior. Toda a questão de adubação, fertilização do solo, tratamento com pragas ou coisas do tipo, são todos com ingredientes ou com preparos naturais. Além de que ela também gera um dos menores impactos ambientais possíveis. O terceiro tipo, que é a agrofloresta, é uma mistura de agroecologia, só que algumas características a mais. Primeiro, porque o cultivo, a plantação, é em meio à mata. Não se desmata antes, não se queima antes, planta diretamente na vegetação nativa. Sem falar que faz o consórcio de criações junto a essas plantações, ou a própria silvicultura, que é um conceito que nós vamos ver mais adiante. Ou ainda da fruticultura, tá? Eu não poderia deixar de falar de agrofloresta e deixar passar batido, que muitas vezes a gente acha que essas coisas são tão distantes da gente. E se há também muitas críticas em relação a esses dois últimos modelos de produção. Dizendo que eles não têm rentabilidade, dão mais trabalho, mas é justamente o oposto. Nós temos uma propriedade aqui no Cariri, mais precisamente na cidade de Nova Olinda, no sítio Patos. Inclusive, essa figura é de lá, onde se tem a plantação, em meio à mata nativa. E aqui é a figura do seu Zé Arthur, o proprietário desse sítio, dessa propriedade que pratica também a agrofloresta. Meu segundo ano, uma das aulas de campo que eu tanto falava para vocês, e quem sabe ainda não dá certo acontecer esse ano, é para a propriedade do seu Zé Arthur, para vocês conhecerem de perto como é que funciona o sistema agroflorestal, tá? Tem vários vídeos ou também entrevistas ou ainda trabalhos científicos publicados disponíveis na internet sobre agrofloresta no sítio do seu Zé Arthur. Vale a pena conferir quem tiver interesse. Aqui é um exemplo, no CNA do Nordestino, mais precisamente na Paraíba, de um modelo agroecológico de algodão. E aqui, o dobro, a produção é obtido o dobro do modelo convencional de agricultura, diferente dos estereótipos que criam para a agrofloresta ou para a agroecologia, dizendo que a produtividade não é tão grande assim. Agora sim, nós vamos ver uma série de critérios utilizados para classificar mais tipos de agricultura. Primeiro, o critério é a finalidade, e a gente vai falar da agricultura de subsistência e agricultura comercial, porque, de alguma maneira, na aula anterior já foram bastante discutidos. O segundo critério é o sistema empregado, ao qual nós falaremos de roça tropical, agricultura irrigada, plantation, agricultura moderna, jardinagem e hidroponia. O terceiro critério é a técnica. Nós vamos falar de associação de culturas, utilização de agudos e defensivos, curvas de nível, plantio direto, utilização de máquinas e equipamentos, além do sistema de ligação. Esse primeiro, onde o critério é a finalidade, nós temos uma certa propriedade para falar sobre eles depois da aula anterior. Essa agricultura de subsistência, ela está muito ligada à agricultura familiar. Como o próprio conceito dela diz, está associada à subsistência ao sustento dessa família. O acesso ao crédito bancário é menor, as práticas costumam ser mais rudimentais, a produtividade final não é tão grande e nem sempre o excedente é vendido. A família pode simplesmente armazenar. Diferente da agricultura comercial, que geralmente o destino dela é a exportação, mas essa venda dessa produção pode ser em qualquer escala, uma escala mais local, nacional ou global. Diferente da anterior, esse tipo de agricultura tem mais acesso ao crédito, geralmente a produtividade é maior, além de que faz muito uso da tecnologia. Usando o segundo critério, que é o sistema empregado, nós temos a roça tropical. Esse sistema aqui, ele é bem típico de países de clima tropical, como o Brasil. E para ser mais específica, é muito comum em lugares como a nossa região, que tem um clima mais semiárido. Esse tipo de agricultura também pode ser chamada de agricultura itinerante. O que é que significa isso? Quando o produtor rural percebe o esgotamento na fertilidade desse solo, ele simplesmente deixa essa propriedade em pousivo ou em repouso. Esse repouso pode variar de seis meses a cinco anos ou até mais, até a terra reavivar as suas propriedades de fertilidade. Um caso bem comum nesse tipo de agricultura é a prática da queimada. É uma prática bem antiga, originária ainda dos povos indígenas, mas dependendo da quantidade de vezes em que ela é praticada, pode esgotar os nutrientes do solo. Aqui, Cariri e Cearense. Essa prática tem um nominho local, a gente costuma chamar de broca. O nosso próximo tipo de agricultura é a agricultura irrigada. Quando eu falo de agricultura, eu automaticamente lembro de irrigação, uma técnica bem antiga e que fazemos uso até hoje, e é bem típica de lugares que tem uma sazonalidade climática irregular. E ela tanto pode ser uma técnica mais moderna ou não. Aqui, e eu posso inclusive, de novo, usar o caso do Nordeste, ela é muito utilizada na fruticultura. Nosso segundo sistema é o plantêntimo. Palavrinha tão típica das aulas de história com o professor Pichotti ou com o tia Regiane. E a gente lembra dessa técnica, desse sistema, aliás, quando falamos de colonização, né? Um modo muito utilizado, principalmente na cana-de-açúcar, e também nos arremete a palavra monocultura, que é quando se tem o cultivo de um único produto, muitas vezes destinados à exportação. Aqui, a bandeobra não precisa necessariamente ser qualificada, mas ela precisa ser abundante. E esse tipo de agricultura está muito associada aos latifúndios. Dá uma olhadinha na aula anterior e vê que eu falei de três tipos de latifúndios em relação aos plantêntimos, tá? Segundo tipo é a agricultura moderna. E eu adoro falar sobre essa. Acho que, vez ou outra, a gente acaba tocando no assunto dentro da sala de aula. Essa agricultura moderna, ela é bem típica do pós-guerra. Durante guerra, o destaque, o foco, era as indústrias bélicas. Após isso, o mundo tinha medo de um surto de fome acontecer. Então, a indústria, a tecnologia, se aprontou de criar modos, alguns produtos químicos, como fertilizantes, adubos, defensivos, enfim, que agilizassem e aumentassem a produtividade de grãos. Além também de alguns maquinários ou sementes geneticamente modificadas, os também conhecidos, OGMs, organismos geneticamente modificados. Todo esse período, que teve seu ápice na década de 60, ficou conhecido como Revolução Verde. Daqui a pouco, nós vamos nos aprofundar mais nesse tema. Mas, de antemão, eu te adianto, porque vocês sabem que eu sou ansiosa, que para esse tipo de agricultura, teve uma série de críticas, tanto relacionadas ao meio ambiente, quanto à saúde humana. Vemos aqui, por exemplo, que o Brasil só pega em posição para os Estados Unidos no uso dos organismos geneticamente modificados, também conhecidos como OGMs. Aqui, nessa charge, vocês sabem que eu adoro usar charge nas nossas aulas, nas nossas avaliações, há uma severa crítica ao Monsanto, que é uma multinacional norte-americana, uma das mais importantes do mundo, responsável pela produção de defensivos, agrícolas, de agrotóxicos, fertilizantes, enfim. E aqui faz uma metáfora, uma alusão ao personagem Pinópolis, de que quando ele mente, o nariz cresce. E nesse livro aqui, dizendo que os OGMs não fazem perigo algum. O próximo tipo de agricultura é a jardinagem. Quando eu falo de jardinagem, eu lembro de jardim. Quando eu lembro de jardim, eu lembro de um trabalho mais manual. Quando eu lembro desse pico de trabalho, eu também lembro que ele é um pouco mais delicado. E sim, é. Esse tipo de agricultura, ela é bem típica de partes da Ásia, em áreas inundadas, principalmente na agricultura, que é o cultivo do arroz. Como vocês podem observar nessas imagens, precisa de uma mão de obra abundante, já que ela é manual, precisa de muita gente para agilizar esse trabalho. O próximo tipo de agricultura é a hidroponia. Hidro, água. E levando hoje em consideração que os espaços urbanos estão literalmente tomando os espaços rurais à expansão urbana, e muitos países, como por exemplo o Japão, já tem áreas agrícolas pequenas, porque o país é 70% de montanhas, e só o restante é de planícies, todo espaço tem que ser aproveitado. No caso dessa técnica, a hidroponia, desse sistema, aliás, em tubulações, principalmente verduras, vegetais, são cultivados sem nada de solo, zero solo. Essa planta é alimentada simplesmente com um substrato líquido, com tudo que a planta precisa para se alimentar. E tem uma certa durabilidade, essas plantas, principalmente porque, quando extraídas, as suas raízes vêm junto. Agora, quanto às técnicas, nós vamos falar da associação de culturas. Eu faço sempre questão de apontar quando algo é comum aqui, onde a gente vive. Quem está me assistindo, que necessariamente não é aqui de Brejo Santo, do interior do Cariri. Essa técnica é muito comum no Brasil todo, mas aqui, onde nós vivemos também, é bastante comum. A associação de culturas, ela pode se dar de duas maneiras, simultânea ou sucessiva. Isso é quando eu planto, quando eu cultivo, plantas de espécies diferentes. No caso da sucessão, da associação simultânea, eu junto uma cultura temporária e uma cultura permanente. Como, por exemplo, eu planto café e planto feijão. Ou, a que é mais comum aqui no interior, do Cariri, mais precisamente do Ceará, tem a cultura, a associação de culturas sucessiva, que é quando eu uso duas ou mais culturas temporárias. Bem comum agora. Essa imagem aqui, por exemplo, tem a cultura do milho, do algodão e do feijão. Todas culturas temporárias. Professora, o que é a vantagem disso? Primeiro que não vai esgotar o solo com um único tipo de proteção, aliás, de produção. E também, por conta das pragas. Temos ainda uma técnica, mais uma técnica, que é a utilização de adumbos fertilizantes e defensivos agrícolas. Essa técnica é muito parecida com aquele sistema da agricultura moderna, que eu te falei anteriormente, da Revolução Verde. O próprio título já é auto-explicativo. O uso de adubos, fertilizantes e defensivos agrícolas são produtos químicos. E como eu tinha pedido, logo mais, há severas críticas, tanto de cunho ambiental, quanto de cunho humano, para a nossa saúde. Tanto que eu trouxe essas charges, que são bem presentes em muitas questões de concurso, de vestibulares, que fazem severas críticas ao uso desses produtos químicos. Você também come com essa máscara? E olha isso aqui também. A Bayer é uma marca que está associada àquela Monsanto, que eu te falei anteriormente. Temos ainda as curvas de nível. O primeiro ano médio, a gente possivelmente falou sobre esse assunto também, então você vai só lembrar um pouquinho. Curva de nível é uma técnica muito utilizada em terrenos que têm um certo declive. E, de novo, eu posso falar do Japão, terreno predominantemente montanhoso. E, nesses espaços, tem duas vantagens essa técnica de curva de nível. Um, aproveitar espaços para o cultivo, porque se antes era uma área montanhosa e agora eu fiz espaços, espécies de degraus, eu posso cultivar ali. Dois, pode evitar a erosão fluvial. Enquanto a água da chuva for passar por esse relevo mais declivoso ou inclinado, a água da chuva vai perdendo força ao passo que ela passar por cada degrau desse. Nossa próxima técnica é o plantio direto. E, como algumas outras, o tipo é autoexplicativo. Eu não preciso fazer um preparo especial ou anterior ao plantio. Do jeito que o solo está ali, eu planto o que eu quiser. O que está ali, os vestígios da plantação anterior, pelo contrário, vão servir de adubo. E essa técnica é extremamente utilizada na agrofloresta, aquela terceira modalidade agrícola que a gente viu no início da nossa aula. Temos ainda a utilização de máquinas e equipamentos. De novo, o próprio título é autoexplicativo. Máquinas e equipamentos foram frutos também daquela agricultura moderna. Tem os prós? Tem vários. Agiliza muito a produção. Diminui a mão de obra. Aumenta os lucros. Agiliza desde o preparo do solo até a colheita. Olha o monte de prós que a gente tem para uso de máquinas e equipamentos. Mas a gente também tem alguns contras. O primeiro deles é a compactação do solo. Você que de vez em quando vai passar o final de semana no sítio ou você que já mora na zona rural, você já percebeu aquele caminho do gado? Ou então aquele caminho de roça que só cabe um agricultor por vez? Você percebeu que onde há o pisoteiro do gado ou onde é o caminho da roça que só passa uma pessoa por vez, o solo não nasce em nenhum tipo de vegetação. Quando chove, a água não infiltra, ela escoa. Isso acontece por causa que o solo está compactado por causa de uma pressão, um peso sobre ele. Agora imagine só num solo o peso dos pneus, dos tratores ou dos maquinários o que é que não é capaz de fazer. Nós podemos ver nessa imagem um exemplo de erosão. Porque devido a esse solo compactado, como nós podemos ver nesse gráfico, um solo compactado, a quantidade de água que infiltra nele é muito inferior. Essa água que escoa, a princípio, ela vai formar alguns sucos, que é uma forma menos agressiva de erosão, mas a médio ou longo prazo, isso pode se agravar. Nosso próximo tipo de técnica é o sistema de irrigação. Como vimos anteriormente, é uma técnica que está super associada à agricultura. Ela pode ser natural ou artificial. E quanto à eficácia e ao desperdício de água, nós temos alguns tipos. O primeiro deles é o botejamento. E lá vêm de novo. A própria palavra é autoexplicativa. Maneiras que estão coladas no solo, sobre o solo, ficam botejando e o grau de desperdício de água é muito inferior aos demais tipos. Diferente da aspersão, que tem um aparelho que fica circulando, fazendo aquele barulhinho... Barulhinho chato, que às vezes incomoda. Para conseguir irrigar o máximo de ar possível, só que o grau de desperdício de água é muito grande. Nós temos um vizinho da aspersão, que é a microaspersão. Até porque é muito parecida, só que o aparelho é menor e o grau de desperdício de água também é inferior. Então, por hoje é só. Que tenha sido super produtivo. Mas antes de me despedir em você, eu deixei aqui algumas questões hoje, só do caderno de atividades. Eu sugiro que você pause o vídeo e anote essas páginas e essas questões. Eu espero que você fique bem, fique em casa. Eu quero dizer que eu estou com saudade, porque nada se compara a estar com vocês, mesmo em meio ao barulho, muitas vezes, a pedir para sair no banheiro, para beber água, ou as perguntas que surgem ao mesmo tempo. Isso não tem comparação, calou o ano em vocês. Então, cheiro no coração de vocês. Tchau e até nossa próxima aula. Tchau e até a próxima aula.